E aí eu sou o Ali e esse aqui é mais um vídeo bônus do jogo God of War 3 a gente vai trazer o making of da produção os desenvolvedores do jogo o vídeo é legendado mas eu vou tentar doblar para ficar uma parada mais dinâmica vamos lá Alerta de spoiler esse documentário discute pontos da trama de elementos de jogo de God of War 3 para evitar os spoilers antes de você terminar o jogo volte para a tela menu agora o primeiro lugar bem-vindos a uma festa com muita bebida comida e diversão vai ser fantástico estou muito contente com o resultado final de God of War 2 estava bastante confiante que cumprimos nossos objetivos venderia mais que o God of War 1 mas estava cético em relação à crítica penso que no final de contas o God of War 2 igualou ou chegou mesmo a ultrapassar um pouco o primeiro não esperava isso e foi muito interessante não acredito que estou fazendo isso mas meleço isso é o último capítulo os meus maiores objetivos são terminar isso de uma forma grandiosa épica altura do que fizemos em God of War 1 e 2 muito bem avigança Cori agora foi a 2 acabou sendo tudo aquilo que esperávamos e talvez até um pouco mais recebi críticas muito positivas sinceramente sinto que foi provavelmente o melhor jogo feito para a Playstation 2 e estou muito orgulhoso disso porque família fantástica somos aqui na Força Max o que se começa deve ser terminado é assim que vejo as coisas o World of War 3 esse vai ser a conclusão da história espero fazer os melhores efeitos possíveis neste último jogo quando penso em World of War a quando penso em um melhor jogo de ação e plataforma da atualidade Acho que os outros jogos e estúdios olham para nós e dizem, como conseguem, como podemos fazer aquilo como eles. Isso é legal, porque já tive uma empresa em que olhávamos para um jogo e dizíamos, como é que se faz aquilo? A minha maior esperança é que fuja ao destino das sequências, assim como aconteceu em War of War 2. Vou ficar satisfeito se terminarmos tudo e pudermos concluir a história. Já passamos a fase de pensar no que queremos fazer. Encontro surpresa. Coral Barlog, o diretor criativo, já deu o aviso prévio. Esse que vem será meu último dia em Sony em Santa Mônica. Larguei a bomba. Foi sombrio, ficaram todos calados e ninguém disse nada. Talvez tenha sido um choque. Está me matando, porque quero dizer alguma coisa. Qualquer coisa que eu diga vai soar como se eu fosse um idiota. Nada me irritou mais do que saber que o Corey ia sair. É preciso tanto tempo para criar uma equipe de sucesso, assim como para criar um produto de sucesso. É sempre chato quando a pessoa central dessa equipe decide partir. A primeira emoção que sentimos foi de choque. Ninguém esperava. Foi como uma bomba. Não quis acreditar, claro, pensei que ele seria o último a sair. Estou muito triste, muito decepcionado. Nunca estamos preparados para uma coisa dessas. E nunca nos avisam. Já chegam anunciando. Foi um choque. Nunca esperei que o Corey abandonasse o projeto assim. Mas depois do choque inicial, fiquei feliz por ele, porque vai experimentar coisas novas. Cria uma certa confusão para nós, mas acho que vamos resolver tudo. Fico contente que ele tenha coragem de fazer aquilo que quer. Mas também estou um pouco chateada porque nos deixa na mão. Eu sei que quero estar aqui. Se ele precisa estar em outro lugar, então é isso que tenho que fazer. Acho que é melhor que tenha acontecido nesta fase do projeto do que um ano mais tarde, obviamente. É uma escolha muito difícil num momento complicado. Não é uma decisão que gosto de tomar, mas há portas que se abrem no horizonte. Claro que é difícil imaginar alguém que possa substituir o Corey. Ele é demais. Muitas pessoas acharam que não daria para fazer o God of War 2 sem o David Jeff, que fez o God of War 1. E acho que conseguimos. Vamos conseguir criar uma terceira versão sem Corey Barlog. Por um lado, acho que é legal um diretor diferente para cada capítulo. Santa Monica Studio, dezembro de 2007. Escolhi Stiggy Asmussen para assumir o comando. Quando eu me tornei diretor, a equipe teve uma reação muito positiva. Recebi um grande apoio e, até agora, todos têm sido muito legais. Dizem a maneira como o Corey e o David lidaram com as situações e é aí que me inspiro. A coisa mais importante que aprendi com eles é o fato de terem sido eles próprios. Estou muito entusiasmado com isso. Esta equipe arrebenta, já disse isso muitas vezes, mas essa situação que vivemos no último mês é muito negativa para todos. Para mim, não há uma equipe melhor do que esta. Mas o Stiggy é fantástico. O Stiggy tem sido um bom líder, principalmente porque, quando você o conhece, tem medo dele. Toda a equipe o respeita, a comunicação com ele é boa e nunca é injusta nas decisões que toma. Para mim é muito, muito mais fácil trabalhar com ele. É muito mais estruturado e acessível aos desenheiros. Um dos meus pontos fortes é tentar dar o exemplo. Espero que o resto da equipe retenha isso, para que sejam capazes de abordar as suas tarefas com uma excelência total. Todos os diretores do último jogo, essas pessoas essenciais estão apostas. É daí que vem a personalidade do estúdio. É daí que vem a motivação da equipe que gosta de criticar todos os elementos e fazer com que tudo o que está no jogo seja o melhor possível. É algo que vem dos diretores e da cultura deste estúdio. E isso não mudou. Nem com as alterações na equipe. Trabalhando no sistema PS3 é um desafio muito grande. Tem muita tecnologia e são precisas muitas técnicas novas para fazer. Significa que temos que aprender técnicas totalmente novas para escrever o nosso código de jogo e há também um novo processador. Temos que aprender as técnicas gráficas e descobrir como mostrar para os artistas. O objetivo é ter a melhor arte possível e que o jogo tenha um visual que a equipe de arte deseja. Temos um problema semelhante com os designers. As expectativas das pessoas são muito mais altas nos jogos para a PS3. Querem ter mais inimigos e efeitos mais complicados, mais ações, personagens e reações mais realistas quando um personagem é atingido. Sim, é um desafio enorme trabalhar no sistema PS3. A equipe do God of War 2 conseguiu introduzir muita coisa no jogo, fazer tudo funcionar e descobrir o que era divertido ou não. A opção mais difícil para jogar o War 2 é fazer com que eu funcione novamente. Entende o que quero dizer? Todos precisam redescobrir suas expectativas e limitações e têm que saber como planejar os seus prazos e tarefas. Todos contam com os outros para fazer uma previsão precisa do que podem fazer. Agora é difícil porque é tudo novo. Há muito mais em jogo. É muito preocupante quando chegaremos ao momento em que podemos dizer que algo vai demorar quatro semanas para fazer e demora mais que isso. É compreensivo que ninguém entenda isso neste momento. Então, para PS3 podemos usar mais polígonos, mais a loção de texturas e detalhes para que seja tudo muito realista. Agora é tão realista que dá para ver poros na pele, cabelo, sobrancelhas e pelos no nariz. Dá para ver tudo. Temos um enorme trabalho pela frente. Todos os personagens demoram seis ou oito semanas agora. Pelo menos seis semanas. Sim, para fazer uma antigamente levava cinco dias para fazer uma. Para mim não é saber onde estão os limites. Podemos fazer com que tudo pareça extremamente realista e isso demora muito. Antigamente os limites eram bem definidos. Sim, agora é muito mais complexo. Além disso, foi o nosso primeiro jogo para PS3 e esperamos que a gente faça melhor do que alguns estudos que já lançaram dois, três e até quatro jogos. Os jogadores esperam por uma melhor tecnologia, arte, gráficos e jogabilidade. Esperamos que seja melhor em todos os aspectos e isso é bastante intimidante. Vamos abusar. Todos vão ver Kratos com movimentos mais sutis, mais animação facial, coisas que o olho humano nem presta atenção por ser uma vez. Mas agora podemos incluir tudo isso no jogo. As coisas que podemos fazer agora começam a ter como um único limite a nossa imaginação. Com o novo hardware e o novo sistema podemos começar a melhorar a experiência do jogador e a criar um mundo muito mais coeso. Anteriormente o Titã era uma sequência cinematográfica, mas agora podemos interagir com um personagem e isso é impressionante. Estamos chegando lá. Os Titãs nunca foram feitos assim, não. É uma coisa louca. O fato de ter esse personagem que vai poder se movimentar assim é uma coisa de louco. Do ponto de vista da programação, isso é um desafio enorme. Criamos todos os nossos sistemas de animação e todo o resto para lidar com essa personagem de dois metros de altura. Se um dos dedos tremesse um pouco, não era grande coisa. Exato. Mas quando o personagem tem dois quilômetros de altura, um dedo que treme, logo vira um problema gigantesco. No primeiro momento que falando dos Titãs pensei, minha nossa vai ser um problemão. Mas não seria agora o foar se não tentássemos fazer algo pesado. Eu pensava não ser. Como estou orgulhoso deste jogo e de vocês, convidei um contador de história, meu amigo, para dar uma volta pelo estúdio. Mas Stan Lee hoje veio ver o trabalho de vocês. É um momento fantástico para visitar o estúdio e para ver as coisas que começam a tomar vida. Todos os meses damos uma volta pelo estúdio, principalmente para que a equipe possa ver o trabalho dos outros, para que possam se complementar. Agora é um estúdio grande com umas 80 pessoas e é impossível ficar a par de tudo que o resto do grupo está fazendo. É uma oportunidade para que possam ver as coisas legais que estão sendo criadas no estúdio. É uma boa maneira de fazer com que todos percebam que fazem parte de uma grande máquina, que tudo parece melhor depois de uma cerveja. Faz com que as coisas pareçam melhor. Os deuses são todos maus, menos este que é atormentado, ele é genial. Sim, a fala dele é no fim haverá apenas caos. Depois, o próximo jogo que fizeram vai se chamar Caos. É uma boa sequência. É isso mesmo. Poseidon, o irmão de Zeus. Os desenhos estão fantásticos. Era... Eu adoro escrever diálogos. Podíamos experimentar uma coisa nova. Um vídeo... Um videogame com muito diálogo. Certo que ia vender como água. Adoro esta mão aqui. Minha nossa. Sim, quando ele mexe a mão, destrói um pouco do que está à volta e haverá poeira por todo lado. Essa é uma das melhores coisas que eu já vi. Legal. Lindo. Foi a última coisa que o Corey fez. Tchau, pessoal. Estamos só dando apoio uns aos outros. Camar... Camar... Camar pelo estúdio nunca é ruim porque... Sim, o Stan Lee é o cara. Não me importo desde que possamos integra-lo ao jogo o máximo possível. Ainda aprendo algo todos os dias e imagino que esse tipo de processo nunca cabe. Há tantas coisas para aprender com cada membro desta equipe. Stig é o líder da equipe. É muito descontraído informal, mas também é muito inteligente e atencioso. Acho que ele tem tido bastante sucesso porque as pessoas só querem ajudar a Kenny a fazer um bom jogo. A gente tem que ter um bom jogo. Seja com o SIG e o SIG. É muito bem. A gente tem que ter um jogo de jogo. O SIG continua dando o máximo. Tem dois gêmeos recém-nascidos. Tendo sempre em frente e com este outro visão mais posta. Por isso está se dando muito bem. Progredimos muito desde o último Halloween. A história do jogo está feita, temos a direção do design terminado. Em três meses vamos convocar a imprensa. Todos podem ir mais cedo para casa. Nas primeiras vezes que o Steve falou com a equipe, o nervosismo dele estava na cara. Atrapalhava-se com as palavras e ficava vermelho, literalmente parecia um semáforo. Na verdade era para entender, mas depois vimos a sua evolução e estava um pouco preocupado porque o diretor do jogo é o nosso porta-voz. Chegamos a ensiná-lo a lidar com a imprensa. O Steve acabou por dizer sinceramente não quero ter que pensar nessas coisas, só quero ser eu mesmo, é possível? E disseram, quer saber? Claro que pode. Está bom. Nossa, o Kratos a essa altura deve ser tão alto como esse cara. Enquanto o Kratos está aqui, o Will é o nosso Kratos substituto. Mais parecido que isso não dá. Escolhemos o local por anúncio e trouxemos toda a mídia para cá. Temos aqui cerca de 60 jornalistas. Sou ansioso para que vejam o jogo propriamente dito. Eles vão ficar bem empolgados. Adoro o Kratos. Kratos é certo. Seria bom ver se ele acaba com o deus ou destrói o limpo. Também adoro a violência. As mulheres do jogo também são muito bonitas. Mal posso esperar para os personagens novos que criaram os inimigos novos. É muito emocionante. Quero que seja ainda mais dívida. Talvez possamos aprofundar um pouco mais e brincar com isso. A equipe de desenvolvimento trabalhou muito neste projeto. Por isso é muito divertido ver o trabalho deles da Bluetooth. Vou mostrar as primeiras imagens aqui e depois vou dar uma volta. Ninguém viu o jogo fora do nosso estúdio, então essa vai ser a primeira vez. Quero acabar logo com isso. Estou nervoso, mas também entusiasmado. Acho que temos algo muito legal para mostrar. Mal posso esperar para isso. Podemos jogar? É a primeira grande apresentação da imprensa e isso me deixa nervoso. Ansiedade é exatamente o que estou sentindo. O melhor que pode acontecer hoje é que as pessoas pensem que é o máximo, que é um arrabo. O pior que pode acontecer hoje é que as pessoas pensem que isso é uma porcaria. Acho que isso não vai acontecer, mas com esse pessoal da mídia, nunca se sabe. Qual é a visão do jogo? Qual é a visão de World of War 3? Queremos definir a geração atual com este jogo. Vamos observá-lo melhor e vou falar de algumas das características que usaremos nele. Aqui está ele. Agora estamos usando mapas normais. Acho que temos um dos mais avançados sistemas da indústria neste gênero. A batalha está entrando no vapor e Deus Elis está lutando com um titã gigantesco. E Kratos vai entrar na batalha e começar a atacar todos os soldados. Todd pode agarrar facilmente um dos soldados e apertar o botão Círculo e mantê-lo pressionado para dar uma surra nele. Mas se apertar o botão Triângulo, pode despedaçá-lo. Se apertar o botão X, pode atirá-lo em mais um golpe. Ele pode despedir o botão quadrado para o Ariete e pode pegá-lo, apertar o botão Círculo e esmagar a cabeça dele contra a parede. Todos estes golpes podem ser trocados. Esta é uma nova inteligência artificial, a Chimera. Parte cobra, parte cabra, parte leoa. Todd atacou agora com um punho de aço. Podem ver que é uma arma poderosa. A Chimera é uma inimiga com três fases. Primeiro lutamos contra a cobra e depois muda de postura e lutamos com o leão. Estamos nos divertindo muito com o sangue neste jogo. Entra o Ciclope. Todas as ações do Ciclope são uma reação direta à dor que Crute está causando nele. Todas as ações do Ciclope. Todas as ações do Ciclope podem ser safadas ao Ciclope. Este é uma nova incorporação, a Cabeça de Illius. Ela pode ser usada para revelar segredos. Toddy encontrou a porta de Illius. A cabeça de Illius pode ser usada como lanterna em áreas escuras. Toddy encontrou a porta de Illius. Toddy encontrou a porta de Illius. Esta é a nova forma de viagem em God of War, a ascensão de Ícaro. Todd tem agora o controle total de voos de cruídos e pode desviar. Acabou. Meu Deus, foi muito legal. Fantástico, foi ótimo. Foi fenomenal. Eu pensava ter uma noção de como saiu o jogo, mas superou todas as minhas expectativas. Vamos ter muito conteúdo neste jogo. Eu disse que acho que este jogo precisa definir uma geração e acredito que isso vai acontecer. Não posso dizer que o futuro reserva para série, porque agora estou concentrado em God of War 3. Mas God of War é isto. A história termina aqui. Temos muito trabalho pela frente, por isso não há tempo para descansar. É claro que a E3 é muito importante. A demo que mostramos aqui tem que estar disponível para o público jogar. Estamos preparados para isso, mas temos que terminar o jogo. Ainda temos muito a fazer. Santa Mônica, duas semanas para a E3. Agora estou muito nervoso por causa da E3. Eu acho que a gente está nervoso. Eu acho que a gente está nervoso. Devemos ficar nervosos. É preciso estar alerta, senão não conseguimos fazer bem as coisas. É irônico porque a maioria das pessoas teria ficado contentes com a reação da imprensa, mas para nós poderia ter sido melhor. Mudamos o caminho de renderização entre fevereiro e a E3 para que ficasse mais bonito e de última geração. Temos uma capacidade espantosa de nunca saber quando parar. Espero que tudo funcione. Acho que vai funcionar. Está muito bom e não há dúvida que trabalhamos duro. Esta equipe estabeleceu padrões. Podíamos nos contentar com muito, mas provavelmente já teríamos quase tudo pronto. Mas este grupo nunca está satisfeito. Isso seria fácil demais. É. Nunca seguimos o caminho mais fácil. Pessoalmente estou preocupado, mas acho que isso é bom, porque me obriga a terminar logo isto. Mas a pressão, pressão criada por mim e pelos outros departamentos que querem tudo pronto. Todos estamos o melhor. Acho que a pressão maior vem de nós mesmos. Cada equipe está sempre vendo o trabalho dos outros, fazendo comentários e críticas. Acho que nós incentivamos uns aos outros. Há muita interação. Na próxima semana vamos aproveitar todo o tempo para garantir que esteja estável e que a taxa de quadros seja correta. Então, Stig, você quer... Os soldados mortos no chão não parecem mortos. Não. E não há manchas de sangue nem nada disso. O Tyler está fazendo manchas de sangue. Precisamos de um livro aqui. No modo inativo para ficar como está agora com o livro fechado e no modo ativo poder abrir e ter brilho à volta. Temos que abrir e fechar o livro? Sim. Deviam ter dito quando construímos. Teria sido feito para abrir e fechar. Precisam que o livro abre e feche? Não há limite para boas ideias, mas há um limite para a quantidade de boas ideias que podemos implementar. Mesmo que se tome decisões de progresso, isso não quer dizer que você possa fazer tudo. As pessoas têm que perceber que o livro agora está ativo. Podemos retirá-lo para E3. Você está falando sério? Não há muito mais para fazer além de criar estados ativos e inativos para um livro. Imagina que não abre e fecha para E3. Podemos criar apenas um efeito de brilho e a luz quando é ativado. Então colocamos só um efeito de brilho. Sem dúvida. Agora temos que nos ajustar para o calendário. Tenho que confiar na produção e no fato de me dizer que não podemos fazer isso. Eu sinto que temos que ceder em alguns detalhes. Não sei se o jogador vai sentir a falta deles, mas eu sei que vou. É o que acontece quando você faz um jogo. Nem sempre temos o que queremos. Parece mais difícil do que da última vez que joguei. Temos que pensar que alguém normal vai jogar com as artes e não sei. Pelo que vejo agora, na terceira tentativa as pessoas vão jogar o controle longe. As coisas por que passamos foram difíceis e um pouco frustrantes porque estamos nessa situação há muito tempo. Não sei quando estará resolvido, a luta ou o desafio, se não for resolvida esta semana. Esta é a semana da corrida, porque vamos nos esforçar para trabalhar muito e fazer progressos para E3. Não vamos chamar mais de um momento de verdade, mas sim de corrida. Aí vai ficar tudo bem. Não sei se não gostar muito do filme de corrida. Que merda. Odeio o momento da verdade. Agora estou criando uma compilação nova e espero que isso permita o resto do estúdio continuar a trabalhar no conteúdo fantástico que estão criando para E3. Então estão à minha espera, sem dúvida. Quanto a mim, me sinto bem, mas ao mesmo tempo sinto que estou à espera de alguma tecnologia para poder avançar. Temos milhares de erros para corrigir. Estamos implementando tecnologia nova e a luz da névoa não está funcionando bem, por isso estamos tentando sobreviver. resolver os problemas e preparar a nossa tecnologia para conseguir acabar isso. Ainda estamos correndo, sim. Esta noite é a primeira vez que a equipe trabalha em conjunto em um nível de entusiasmo e de pavor. porque ainda estamos trabalhando, mas é um grupo divertido e estamos tentando acabar. Há um limite para o que podemos fazer. E tentamos fazer o máximo possível, o mais rápido possível. Mas espero que o resultado seja bem legal. Esta é a maior atriz que vamos ter, sabia? todos querem ver o Santa Mônica ainda capaz de fazer bons jogos. E aí As duas últimas semanas foram muito intensas esta manhã. Cheguei meia hora antes que o SHINE abrisse para entregar o código que vamos jogar hoje de manhã. Só recebi o código ontem à tarde. A conferência da imprensa da Sony é o grande momento. São duas horas para mostrar as coisas novas e vai ser transmitido ao vivo na televisão e na internet. E nós vamos terminar a apresentação com War of War 3. Sempre é uma honra ser o primeiro ou último a abrir ou fechar o espetáculo. Estamos contentes porque a Sony parece estar dedicada ao nosso jogo. É bom saber que o nosso trabalho arde ao longo dos últimos sete anos. Porque estamos trabalhando há sete anos na série War of War. Esteja tendo essa recepção. Estamos muito entusiasmados. É uma grande oportunidade e uma boa maneira de acabar. Vamos estar no palco jogando vivo. Por isso todos estão bem nervosos. É uma agitação só. O SHINE vai falar e eu vou jogar no palco. Estou há um pouco tempo. Tenho que acalmar um pouco. Estar em primeiro plano me deixa morrendo de medo. Nunca fiz nada nessas proporções. Mas estar diante de duas mil pessoas ou coisa assim. Este é um dos jogos mais esperados dessa geração. Gostaria de convidar o Stieg Asmussen para vir ao palco. Para mostrar os primeiros minutos do espetacular War of War 3. Nós no Sony Santa Monica Studio estamos desenados por apresentar essa demo do War of War 3. É o capítulo final da nossa famosa trilogia. Baseada no lado negro da mitologia grega. Nosso diretor de design Tori Pappi vai assumir o controle e vamos começar a nossa história. Estou muito ansioso e entusiasmado. É um momento muito importante para a equipe e importante para o jogo. Esperamos deixar uma boa impressão como é sempre o nosso objetivo. Vamos terminar a apresentação aqui. Acho que é melhor se todos tiverem a oportunidade de jogar. Mas a demo está agora disponível na sala e temos mais 20 minutos de jogo. Por isso podem ver como termina. Agora War of War 3 vai ser lançado em março de 2010. Obrigado. Resumindo, foi simplesmente fantástico. As pessoas parecem gostar bastante. Deu tudo certo. Acho que não poderia ter ido melhor. Estou contente pelo E3 estar de volta. É emocionante. Há alguns anos que não havia uma E3 de proporções decentes. É sempre emocionante ver o nosso. É para isso que trabalhamos. A E3 é como Natal. Temos 12 kiosks com o War of War e ontem à noite nós divertimos montando tudo. Quando chegamos o stand da Sony estava relativamente calmo. Os jogos estavam todos disponíveis, mas não havia muita gente jogando. Começamos a preparar o War of War e as pessoas começaram a fazer fila atrás de mim para jogar. Pois um dos produtores do outro jogo me disse que quando chegamos e carregamos o nosso código as pessoas deixaram de trabalhar no stand da Sony e vieram jogar o nosso produto. É um grande elogio. Parabéns à equipe. Essa experiência me deixou arrepiado. Foi fantástico. Foi excelente. Foi horrível e emocionante ao mesmo tempo. Espeguei uma hora para jogar. E quando finalmente se decapita o E3 é um momento fantástico. Não esperava ver isso. É mesmo brutal. Muito mais do que os dois primeiros. Aumentam um pouco a violência a cada novo jogo e isso é muito bom, sem dúvida. Esperei duas horas na fila para jogar. O que eu posso dizer? Agora o War é um alto nível de violência e uma grande jogabilidade. É o tipo de jogo que a gente faz passar o dia todo jogando sem telefonar para a namorada. Na real, quem se importa? Estou muito ansioso para ver. Estou muito empolgado. É Natal. Mas dura três dias. Não acreditamos que está de volta. É demais. Estou muito contente para a E3 estar de volta. É muito importante para a indústria. Ver a cara das pessoas enquanto joga. A equipe não vê a reação das pessoas. Mas só o Lou e Ice na conferência de imprensa já fez tudo valer a pena. Só de ver a cara das pessoas. É por isso que eu faço jogos. Quero levar as pessoas a outro nível. Acho que é isso que entusiasma mais a equipe quando podem ver a reação das pessoas. Porque nos matamos de trabalhar antes disso porque a demo ficasse o melhor possível. Tentamos apresentar um produto quase acabado, mas ainda não terminamos de fazer o jogo. No final estamos exaltos porque gastamos muita energia, mas a energia que vem de fora nos faz ganhar forças e nos permite acabar o jogo. A E3 foi um marco importante para nós. Deu muita publicidade, comentários ótimos e uma boa divulgação. A E3 foi o máximo. Tenho que dizer que tudo deu certo. Ver os fãs e todo mundo jogando nos deu um ânimo diferente. Trabalhamos isolados e durante muito tempo sem perceber a reação das pessoas. Às vezes as filas de pessoas à espera do nosso jogo foi mais do que podíamos ter pedido. Isso dá força para que toda a equipe volte a trabalhar e a desempenhar no jogo para que fique ainda melhor. Acho que fizemos um bom trabalho na E3. E este não devia ser o nosso ápice, devia ser o momento médio. Quando o jogo está na fase Alpha, tudo tem que estar criado do princípio ao fim. Por ter elementos provisórios, mas no fundo podemos voar ou andar pelo jogo, tudo e tudo está representado mais ou menos quando o jogo estiver terminado. Sim. Idealmente na versão Alpha não devemos dizer, precisamos de outro inimigo ou vamos fazer mais um chefão. Já fizemos isso em outros jogos, por isso, mas idealmente em God of War 3 na versão Alpha vamos dizer, todas as peças foram incluídas. Depois da Alpha vem a versão Beta, tenho que garantir que ao jogar sempre terei um sorriso no rosto. Joguei agora foar nos últimos 6 ou 7 anos da minha vida. Enquanto tiver um sorriso no rosto é bastante provável que o mesmo aconteça com os fãs. Aqui vocês podem ver um personagem mais ou menos do tamanho de Steel's Tower, com 450 metros de altura e por isso é uma luta de chefão diferente. Cronos é mais do que Gaia, tem mais vida, é luta contra o personagem com o grande. Fazer este jogo foi entediante, estimulante e demorado, mas acho que vai valer a pena que as pessoas vão sentir que estão jogando algo que nunca jogaram antes. Cronos vai atirar as mãos para a frente e para arranhar e deixar com os dedos e por isso temos que atacar as unhas. Vamos ter que ter uma unha frágil que vai acionar uma reação. Agarramos a unha na cena cinematográfica e depois voltamos e arrancamos. Vai ser um momento sangriento, legal e memorável. Queremos que o jogo seja incrível, queremos que seja muito emocionante. Vai ser tudo aquilo que as pessoas esperam de um confronto entre titãs. Cruz, em quais outros problemas técnicos você precisa de ajuda? O único assunto técnico de maior importância em que precisamos de ajuda agora é a colisão. Quanto mais estático ele estiver, mais precisão teremos na cena cinematográfica. O problema é que uma colisão com a pele não é um objeto não deformável, em que sabemos que não irá sofrer alterações de um ponto para o outro. É o nosso maior problema. O que estamos fazendo nunca foi feito antes, por isso muitos dos problemas que encontramos resultam do fato de queremos tornar o jogo mais emocionante possível. Nós temos que trabalhar com limitações técnicas e de tempo. Acho que será muito pouco provável reescrever a colisão antes do início da fase alfa. O tempo é o maior desmanche prazeres na fase de desenvolvimento. Podemos criar cenários espetaculares, mas teremos tempo para implementá-los? Mas eu e o Fabrício temos que ver o que está acontecendo e descobrir que problemas podem ser resolvidos, ou quais teremos que contornar. Concluindo, o todo é maior do que a soma das partes quando virem tudo junto do produto final. Sei que vai ser uma das experiências mais melhoráveis da história dos jogos, é assim que me sinto e sei que vai ser assim. O assassino de Gaia entra no meu tom? O assassino de Gaia entra no meu tom? Cronos! Cronos! Sei que você foi... Sei que foi você que matou o Espartano. Quem mais poderia ser? Há mais ou menos um mês e meio depois da fase alfa, olhamos para o final do jogo e sentimos que havia muitas lutas que não se encaixavam na história. Tivemos algumas reuniões para pensar em ideias e decimos que seria muito legal entrar na cabeça de Kratos porque é aí que se encontra a verdadeira luta. A história nunca se completa até o final da produção e tentemos sempre melhorá-la e modificá-la, mas gosto muito de trabalhar na história. Kratos vai ter uma luta emocional na sua cabeça e o objetivo do jogo é fazer com que perceba que ele tem esperança. Foi isso que ele recebeu quando abriu a caixa de Pandora, não recebeu as coisas mais, só as coisas boas e vai ser um final muito apropriado para a nossa trilogia. Lembre-se que estamos muito perto da versão beta e que este é o último esforço, temos mesmo que terminar o jogo. Vamos nessa. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Falta menos de três meses para sinal. Superamos muitas dificuldades pelo caminho com mudança na equipe e alterações ao projeto. Mas apesar de tudo isso conseguimos seguir em frente e dar o nosso máximo e continuar fazendo os melhores jogos que essa equipe sabe fazer. Acho que War of War 3 está à altura disso. O terceiro está pronto e é incrível. Sempre tentamos fazer o melhor possível e acho que conseguimos novamente neste jogo. Vamos ter que esperar para ver a opinião dos fãs, mas estou muito otimista. Completar uma trilogia é algo que nunca fiz na vida e completar algo assim é muito especial, é muito importante para mim. É algo que significa muito para mim. A equipe é muito importante para mim. Ou muito forte no aspecto tecnológico, mas esta é a única equipe com quem trabalhei que é boa em todos os aspectos. A equipe enfrentou muitos desafios. O mais interessante é que esta equipe sempre enfrentou desafios e pode parecer meio triste, mas eles são muito bons em enfrentar desafios. Sim, concordo 100%. Discutimos muito, obviamente, passamos por muitas alterações, mas a equipe sempre esteve a altura. Não poderia ter dito melhor, mas sempre estiveram a altura. Sentamos e pensamos muito bem no que queríamos fazer bem. E o que não funciona era descartado e dizíamos, ih, é isto que queremos. E todos se concentravam nisso e tudo ia bem. Os fãs vão ficar maravilhados. Ainda estamos surpreendidos com o bom aspecto do jogo. O jogo está fantástico, vai ser bom. Trabalho com o Kratos há quase sete anos. Aprendi muito, ele me ensinou muito e tivemos bons momentos. Mas chegou a hora dele descansar um pouco. Tem. 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 Então é isso aí galera Foi o final do vídeo É isso aí, valeu, falou e até mais